Também quero dançar, agora eu deixo que eu te amo E for dançando separado, separado 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 Quando você chegar, você vai aprender uma dança legal Ela é muito gostosa, vai ó O Brasil vai conhecer Nem, 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 o dia do papai, coloca o chupante Ela volta e vai pra casa Nem, nem, que dança de paixão Coloca o chupante, ela volta e vai pra frente Nem, nem, do papai, choque rainha E dê uma rodadinha, vai chupitar na roupinha Nem, nem, eu também quero dançar